Hoje na história! O poeta, jornalista, político e livreiro Evaristo Pereira da Veiga e Barros foi o autor da letra do Hino da Independência do Brasil. Nascido em 1799 no Rio de Janeiro, ele estudou francês, latim e inglês e cursou aulas de retórica e poética e estudou filosofia. Seus versos também foram declamados no casamento de Dom Pedro com Dona Leopoldina. Várias de suas poesias eram dedicadas a amigos. Não demorou muito para escrever o Hino da Independência com o refrão. Evaristo da Veiga foi deputado por Minas Gerais e permaneceu na vida pública até a sua morte no dia 12 de maio de 1837. Também continuou trabalhando como livreiro e jornalista. Esse foi o Hoje na História! Um oferecimento ECD!